Eu mudei o meu jeito de ser Só para estar com você Eu até mudei a minha foto do Facebook, baby Só para estar bem com você Agora vês dizer que não dei valor E que aquele amor do passado hoje te causa dor Amor é, deixa o passado onde está Vamos viver o presente Vamos embora nos acertar Amor é, deixa o passado onde está Vamos viver o presente Vamos embora nos acertar Porque não vejo outra forma de te amar Amor, pense bem Amor, pense bem Porque não vejo outra forma de te amar Amor, pense bem Amor, amor, amor Você é tudo que eu quero pra mim E não há outro jeito pra te dizer Amor, 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 amor Hoje escrevi essa bela canção Só para te dizer no fundo do meu coração Eu te amo Eu te preciso Vou ser tudo que eu quero pra mim Eu te amo Eu te preciso E não há nada que eu possa fazer Porque não há outra forma de te amar Amor, pense bem Amor, pense bem Amor, pense bem Porque não há outra forma de te amar Amor, pense bem Amor Oh, 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 oh La, 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 la Por que nada Por que não há outra forma de te amar Por que nada 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 Por que nada